O que você se referia, essa liga, essa integração, muitas vezes se dava no exercício da execução do projeto. E eu vejo isso cada vez mais distante. Entretanto, nós do Conselho temos hoje uma disputa que nós queremos ganhar, de poder mostrar aos engenheiros e à sociedade que o arquiteto não é chamado para fazer projeto. Ele é chamado para fazer uma edificação e entregar pronta. Isso é a nossa tarefa. A nossa tarefa não é fazer projeto. E isso parece que não é muito bem entendido. E aí o curso tende a ser um curso que não tem a obra. É porque é mais difícil dar aula de obra. E aí tem tantas dificuldades que eu acho que não entendo muito bem, que eu acho que tinham que ser resolvidas. Então, essa é a primeira questão. Como a gente conseguir avançar para uma qualidade de ensino, uma qualidade profissional, sem a obra, sem o detalhe técnico, sem a experimentação no canteiro, sem experiências como a sua, que dá a solução tecnológica, vem o projeto, vem a qualidade espacial e vem junto a solução da obra bem feita, da obra simples e sustentável. Outra questão é que, associado a isso, vem a questão do arquiteto estrangeiro. A gente vê muito... A garotada, os arquitetos, os jovens discutir skyline, discutir estruturas de aço com vidro e etc. E a gente também entende que foge um pouco da nossa estrutura cotidiana de demandas e da própria racionalidade funcional e sustentabilidade. Os seus hospitais, com a captação de ventilação, iluminação natural, os seus caminhos de ventilação tão bem resolvidos, que são para poder garantir a sustentabilidade, com projetos quase que orgânicos, e tal, é exatamente o contrário do que a gente tem visto esses arquitetos estrangeiros se trazerem para o Brasil. São outros tipos de solução internacionais, simplesmente importadas a ferro e fogo, no Rio de Janeiro, em andamento, colunas de vidro, o negócio... E isso, associado a isso, está a nossa tarefa de conselho, de ser um conselho cego culturalmente, sem ser um conselho que impeça o intercâmbio cultural e a troca de ideias internacionais, essas trocas de concepções e tal, a gente tem que ter uma solução de como a gente vai lidar com a necessidade de termos os arquitetos trabalhando, de termos a arquitetura brasileira sendo desenvolvida, a obra brasileira, o conforto ambiental brasileiro e, ao mesmo tempo, ter a possibilidade desse... O meio termo, quer dizer, como é que nós, conselho, lidaremos com esse intercâmbio internacional, com esses arquitetos? Qual é a contribuição que eles podem nos trazer? Como é que você vê isso? Desculpe por ter me alongado. Muito obrigado. Eu vou do fim para o princípio. Eu acho que, realmente, o Le Corbusier trouxe uma contribuição fantástica na década de 1930. Veio para cá, quer dizer, ele se juntou com os nossos melhores arquitetos, discutiu e surgiu a obra do Ministério da Educação, que é um marco, uma referência para a nossa arquitetura. Então, eu acho que seria sempre bem-vinda a participação de arquitetos estrangeiros se fosse através desse modelo. Agora, o modelo que está imposto aí, que é um modelo globalizado, quer dizer, são empresas que, até por interesses comerciais, interesses econômicos, elas forçam para que essas obras de discurso grande e eloquente sejam impostas aqui. Eu acho que isso não tem trazido, realmente, benefícios. Pelo contrário, eu acho que fica sempre o questionamento de obras muito caras, como foi o caso do Palácio da Música, lá no Rio de Janeiro, que até hoje é questionado, está parado. É um discurso grande e eloquente, a gente não sabe se realmente aquilo ainda vai ser útil, porque até hoje não está funcionando. Então, eu acho que essa questão do nosso patrimônio público também tem que ser vista com cuidado, porque, afinal de contas, é uma obra pública. Então, eu acho que nós, até como cidadãos, temos que pensar se isso é útil para nós ou não. Então, eu acho que existem duas formas de contribuição. Uma válida, extremamente válida, que eu acho que devemos acatar com respeito e interesse, e esse outro tipo. Agora, quanto a essa questão da participação do arquiteto em obra, eu acho, sabe, que é claro que o arquiteto tem que... As preocupações são enormes. Ele tem que participar da obra, mas ele não precisa participar efetivamente, como o chefe do canteiro de obra. Ele tem que estar presente, acompanhando sua obra, assumindo sua responsabilidade profissional. Um projeto executivo é um projeto executivo. O projeto básico é uma distorção. Ninguém pode construir através de um projeto básico, porque ele não entra nos detalhes construtivos necessários para se interpretar corretamente a obra. Então, eu acho que essa questão da participação do profissional na obra, eu sempre, quando falo vivência, eu falo com vivência no sentido do processo. Quer dizer, é um processo que o arquiteto tem que vivenciar em todas as suas etapas. Como ele vivencia, fica a critério de cada um, mas ele não pode abrir mão. Ele não pode se distanciar da obra como se aquilo fosse um subproduto do seu projeto. Eu acho que ele tem que estar presente em todo o processo. E eu acho que é nesse sentido que o CAL poderá colocar nos trilhos a nossa atuação profissional. É isso que eu espero. E, se eu puder, de alguma forma, colaborar, devido a tanta cabeçada que eu dei na vida, eu estarei aqui sempre disposto. Nós cobrando. A Cássia Vidala, de Mato Grosso. Boa tarde. Permita-me se chamar de você. Você já esteve na minha cidade, lá na Universidade de Cuiabá. Inclusive, o Eduardo Quileto, que é o diretor, te mandou um abraço. Infelizmente, não pude comparecer na sua palestra, mas eu conheço um pouquinho da sua obra. Inclusive, em Cuiabá, nós temos o Tribunal de Contas da União, que é uma obra sua. E a telha de cimento amianto, porque Mato Grosso é uma cidade muito quente. Então, graças a Deus, continuamos a fazer a mesma casa lá do sul, mas só com uma telha de barro, que já vai melhorar um pouquinho. Mas como você vê essa produção das habitações de interesse social? E como você vê isso dentro do ensino da arquitetura? Para que a gente possa construir espaços habitáveis melhores e em qualquer renda, para qualquer classe? Eu acho muito difícil. Essa questão realmente é uma questão que aflige a gente. Em toda a minha trajetória, eu sempre tive muita dificuldade de atuar assim. Quando nós criávamos aquelas fábricas, fábricas de escolas no Rio, então, aí nós tínhamos oportunidade, por imposição, vamos dizer, institucional do Estado, nós tínhamos oportunidade. Mas essa atuação, se não for muito bem ordenada, é muito difícil. E, hoje em dia, eu citei essa experiência aí da Minha Casa Minha Vida, eu acho que está muito complicado. muito complicado. Mas aí é que vem o caos. Aí é que vem o caos. Eu acho que o caos tem que desfazer essas questões. Colega do Rio Grande do Sul. O nosso amigo Haroldo me botou numa camisa de força, que eu não vou aceitar. Eu sempre sou conciso, agora eu não vou ser. Vou me dar esse prazer. Em primeiro lugar, dizer que, no momento em que o Lelé fala dos gurus do Sul, cita o Miguel e o Miguel se levanta, eu, como mero assessor secundário, me senti na obrigação de me levantar também. Talvez seja o joelho. Seria o mais adequado, talvez. Vou me estender um pouquinho, porque eu tenho que dizer isso a público aqui, porque nós nos conhecemos e talvez tenhamos conversado duas vezes. A primeira vez foi no Rio Grande do Sul, quando o nosso amigo Irineu Brighton nos apresentou e disse, estou indo embora, que vocês dois são músicos, se entendam. E ficamos nós a conversar sobre música. Consequência disso, isso eu quero te dizer agora aqui, porque é uma coisa que foi muito importante. Eu estava com uma jovem equipe no meu escritório, começando a trabalhar, e nós começamos a nos corresponder, e um dia chega um pacotinho no escritório, nós abrimos, eu abri junto com os meus jovens ex-alunos, e tinha uma caixinha com um CD e um caderninho desenhado pelo Lelé, uma sacanagemzinha que ele fez com um funcionário dele, contando uma história... Doutor Flori. Doutor Flori. Contando a história do doutor Flori e cantando as músicas no CD. A gurizada ficou com os olhos... Assim, para eles, foi a homenagem máxima que eles podiam ter recebido no escritório. Isso aí. Claro que eu me senti na obrigação, logo em seguida mandei um CD com músicas minhas. E o Lelé não ficou satisfeito com isso. Um tempo depois, eu recebi em casa um CD escrito Chorinho para o Dorf. O que me obrigou, logo em seguida, a devolver com uma bossa para o Lelé. E aí nós interrompemos aí, não é, Lelé? Então, infelizmente... Bom, então, agora na arquitetura. É estranho que nós, recebendo aqui uma pessoa cuja obra fala e nos diz das coisas que nós estamos discutindo aqui, sobre a nossa profissão, sobre o exercício da profissão. E nós, até chegar a mim, quase que tratamos mais do assunto de ensino. Eu vou continuar nessa aí. Por que eu vou continuar? Porque acho que os assuntos do nosso exercício profissional, que já têm 52 anos para a criação do CAL, e mais do que isso, já são, de certa forma, grande parte consensuais. Eu tenho repetido isso. Como eu estou coordenando uma comissão aqui que vai fazer o planejamento estratégico do CAL, e que é de uma importância muito grande, que me deixa assustado, nessa questão do exercício profissional, eu não estou muito preocupado. Mas eu estou mais preocupado com uma reflexão que a gente fez em várias instâncias, em várias rodas, sobre um fato que é possível que aconteça logo. Nós, através das nossas políticas, podemos fazer com que o trabalho do arquiteto seja valorizado, que haja uma conquista de mercado, e todas as consequências desse trabalho. E a gente se pergunta, a nossa classe está preparada? para enfrentar essa situação? E eu já respondo. Eu não sou palestrante, mas eu já respondo porque eu tenho certeza que nós vamos concordar. Não estamos preparados. Nós lançamos 500 mil escolas de baixa qualidade, que estão formando, isso que foi dito até agora, que você já disse várias vezes, também com a baixa formação. Então, nessa área, é a minha preocupação maior, porque nós queremos estabelecer metas imediatas para poder começar a trabalhar nessas metas. Eu, como jovem professor aposentado, estou há dois anos aposentado, passei 34 anos na URGS, quando comecei a pensar sobre as coisas que eu recolhi nesse tempo de profissão e como essas coisas seriam colocadas. E me fiz a pergunta de qual seria a prioridade 1 que eu determinaria para que a gente entrasse na zona de ensino. E é essa a pergunta que eu vou te fazer. Eu me respondi, e estou convicto disso, que o nosso problema maior nas escolas, não é o único, mas talvez seja o maior, é esse problema que a gente veio discutindo até agora. a recuperação do arquiteto no seu papel histórico de construtor, seja dirigindo a obra, seja fiscalizando a obra, seja construindo. Eu te perguntaria, então, essa é a pergunta, você concordaria com isso e iria um pouco adiante esclarecendo isso? Eu sei que, se nós discutirmos, ela vai ter várias nuances. Mas, em termos gerais, se a gente compara, por exemplo, principalmente quando estava estudando hospitais, eu visitava muito obras aí fora, por fora, principalmente nos países nórdicos, Dinamarca. Naquela época, veja, um projeto de arquitetura, um projeto executivo de arquitetura, custava 25% o valor da obra. A empresa que construía era apenas uma construtora, mas ela era dirigida pelo próprio escritório de arquitetura. Quer dizer, eu estou dando um exemplo extremo no caso de uma construção complexa como é a construção de hospitais. Mas eu acho que a nossa tabela, por exemplo, de honorários, antigamente, estava muito mais próxima desse interesse do arquiteto-construtor do que hoje. Hoje, a nossa tabela, outro dia o Haroldo me falou de uma distorção de que estava se discutindo um valor enorme para o anteprojeto e um valor infinitamente pequeno para o desenvolvimento do projeto, como se não fosse necessário o desenvolvimento do projeto. Então, essa é uma outra questão que tem que estar inserida nesse contexto. Quer dizer, é preciso que a gente valorize o trabalho profissional, que vai como um processo, como você colocou, da participação na obra de alguma forma. Principalmente nos municípios do interior, eu acho que o arquiteto tem que ocupar todos esses espaços. Ele tem que ser o construtor, tem que fazer o programa, enfim, tem que ocupar todos esses espaços, quando são projetos, principalmente residenciais, muito comuns na arquitetura interior, pequenos projetos. Agora, claro, nos grandes projetos, nos megaprojetos, a participação do arquiteto ideal seria essa, seria a que se faz assumindo totalmente o projeto executivo e assumindo a obra. Eu, eu particularmente, tenho sofrido muito, agora estou sofrendo um projeto do TRT, terrivelmente, porque as empresas não têm nenhuma condição de interpretar o projeto, nem de entender o projeto. Um prédio já foi construído, mas é uma dificuldade enorme. Então, essa questão do engenheiro que desapareceu, o engenheiro Politec não existe mais, existem os especialistas e não tem quem construa, essa é que é a verdade, a construção é de muito baixo nível. Então, eu acho que o arquiteto deve ocupar esses espaços, estou plenamente de acordo. Em que medida ele deve ocupar é uma coisa que a gente pode discutir, mas que ele deve ocupar, deve. permanece o desafio da concisão. Vamos lá, agora, quem vai tentar é a colega Ana Karine, do Estado do Piauí. Eu acho que vou conseguir. Lelé, primeiro dizer a minha emoção e deixar aqui, para que todos saibam, que quando eu entrei no curso de arquitetura, o primeiro livro que eu comprei foi um seu, escrito, O que é ser arquiteto? Eu acho que é isso, aquele verdinho lá. Então, lamento até não estar com esse livro aqui, que seria um momento oportuno para fazer a dedicatória. Alguns anos atrás, isso tinha que ter acontecido. Mas, enfim, estou muito feliz de poder conhecê-lo. E, ainda na linha do Minha Casa Minha Vida, você tocou superficialmente sobre o programa e a colega fez um comentário. Eu sou arquiteta da Prefeitura Municipal de Terezina e, no dia a dia, lido com Alvaraz, com Abitz. E, assim, o que me surpreende é a quantidade de projetos vindo de diversos setores da construção civil com aquele modelo pronto da Caixa Econômica, de 39,80 metros quadrados, que é adotado no país como um todo. Então, assim, me assusta cada vez que chega uma proposta dessa e que eu espero que ela venha diferente e ela não aconteceu. E, assim, como você vê, como é que a gente pode projetar, tendo um pré-requisito muito forte, que é a questão que a Caixa Econômica impõe esse modelo e que a gente tem uma expectativa de quem vai morar que precisa atender aquelas condições mínimas que uma família adota pelos próximos 30 anos de vida, dentro daquele modelo tão exíguo. Então, hoje eu me sinto na condição de analista e de arquiteta frustrada de não poder, naquela condição, ajudar aquelas pessoas e eu sei que esse modelo se repete e se repetirá por muito tempo. É isso. Eu acho que o modelo da Caixa Econômica é um modelo terrível. Eu acho que nós temos que interferir de alguma forma. não é só no aspecto da condição de programa Minha Casa e Minha Vida, não. Mesmo na interferência muito forte que ela está fazendo no desenvolvimento dos projetos. Através de, por exemplo, de tabelas de custos que, às vezes, não correspondem. O projeto de arquiteto, por exemplo, os projetos que eu tenho feito, ele não se adapta, não se ajusta àqueles custos da Caixa Econômica que são estabelecidos para condições convencionais. Então, isso é uma camisa de força. Eu acho que realmente o CAL devia se posicionar em relação à postura da Caixa Econômica em relação a todos os financiamentos que eles estão fazendo, não só no programa Minha Casa e Minha Vida. Eu gostaria de começar, vou ser também bastante conciso, que a minha primeira aproximação com a sua obra foi quando eu era estudante, ao contrário de Ana Karine, isso já foi mais ou menos no começo do curso ainda, quando nós visitamos a FAEC, em Salvador, acho que foi em 89. E foi uma visita que me deixou muito intrigado. Por quê? Porque nós víamos de uma tradição que via a arquitetura como obras únicas e que não poderiam ser repetitivas. Naquela época, o concreto estava fora de moda. Então, quando nós chegamos lá na FAEC, eu fiquei muito impressionado, ao mesmo ver que obras que funcionavam, que eram belas, que podiam ser reproduzidas, isso me deixou realmente muito intrigado e me levou a uma aproximação lenta com a sua obra no começo dos anos 90. Então, foi uma apresentação tardia, eu reconheço disso, e só depois que eu fui entender realmente a dimensão da sua obra através dessa dimensão construtiva, de um elemento que é reproduzido, que confere significado à sua obra. Então, eu gostaria que você pudesse falar um pouco mais sobre isso, como é que você vê o projeto, qual o papel desses elementos na concepção do projeto e na obra, na finalização da obra. Veja, quer dizer, a minha atuação profissional sempre foi assim no sentido de atender aos programas como um todo. É claro que, nesses programas de interesse social, a economia, naquela época, a economia era uma coisa muito importante, hoje não é, infelizmente não é. Mesmo nos programas Minha Casa e Minha Vida, eu tentei, através do nosso instituto, falar nessa linguagem econômica, mas ela não foi reconhecida, não. O que interessa, passa a dizer o seguinte, os interesses das construtoras hoje é aumentar o preço, aumentar o preço porque eles ganham mais. E isso não significa uma melhora da qualidade. Agora, eu acho o seguinte, eu acho que a demanda que o Brasil tem em todas as áreas, seja na educação, seja na saúde, seja na... É uma demanda enorme que justifica plenamente a gente estar cuidando da industrialização da construção civil, cuidando de uma conquista de custos mais baixos, significa ampliar os programas. Mas isso é que, infelizmente, não está acontecendo. Quer dizer, voltando à questão da caixa econômica, a caixa econômica não privilegia essa questão da pesquisa, da procura de métodos mais construtivos, mais interessantes, a própria procura da sustentabilidade. Eu acho que sustentabilidade está alicerçada porque é um bom projeto de arquitetura. O bom projeto de arquitetura tem que ser sustentável. Então, eu acho que essa coisa não precisa a gente, vamos dizer, desenvolver teorias de sustentabilidade para saber que quando você põe um vidro na fachada, ele esquenta. Se você não protege o vidro, você vai ter mais calor. Se você põe o ar-condicionado lá dentro, o ar-condicionado vai ser mais caro. Então, se o projeto de arquitetura não se preocupa com esse tipo de colação, como é que nós podemos ter sustentabilidade? E os programas também. Então, essa questão é... Mas eu acho isso, sabe? eu acho que realmente não é... A questão da industrialização está um pouco fora de moda, sabe? Está um pouco fora de moda para nós aqui, porque os lobbies que se montaram através da construção civil são muito poderosos. E nós temos que lutar contra isso. Colega Gilmars Caravonati, de Tocantins. Boa noite, prazer imenso em conhecê-lo. Conheci a sua obra através da literatura, de leitura. Eu não vou lhe fazer nenhuma pergunta, porque a minha pergunta está realmente direcionada à pergunta que o César fez e outros colegas fizeram, que é a questão realmente do papel do arquiteto dentro do projeto e da construção. Eu fico satisfeito com esse pensamento, que é o pensamento que eu tenho sobre o papel do arquiteto dentro do processo todo construtivo. Como nós temos uma função muito importante aqui como conselheiros dentro do CAL, de mudarmos essa situação, principalmente da questão do ensino, eu digo que a sua experiência, a sua vivência profissional, o seu conhecimento é muito importante para nós nesse momento e certamente esperaremos a sua contribuição para que nós possamos reverter a situação do ensino no Brasil na questão da arquitetura e transformar o papel do arquiteto dentro da construção. Obrigado. Colega Clênio, aqui do Estado do Acre. Boa noite, prazer também estar aqui e compartilhado com um colega aqui também, conheci sua obra só pela literatura. E eu queria colocar aqui uma questão que eu acho que sempre me intrigou muito, que é a visão do urbanista dentro desse arquiteto. e agora mesmo o nosso Estado está enfrentando uma... passando por uma inundação. A gente teve lá mais de 6.800 famílias, se não me engano, desabrigadas. E, dentro dessa visão generalista, ou seja, da formação generalista do arquiteto, eu fico me perguntando o quanto a gente pode estar contribuindo para a formação das cidades e o quanto a gente se distanciou desse papel também. Até em razão dos planos políticos, os projetos políticos, eles estão se sobrepondo ao planejamento da cidade, a questão de um plano diretor, de um plano urbano. Então, eu queria até falar um pouco para a Ana Carinha ali que a questão não é nem tanto da unidade habitacional e o lote, porque, não expande mais, ela está limitada àquele espaço, ela não sai dali. O planejamento urbano está tornando as cidades inviáveis. Não tem o lazer, não tem uma praça, você tem aquelas ruas pequenas, aqueles lotes diminutos, com casas diminutos, sem você poder plantar uma árvore e ter um quintal. E esse, o MCMV, Minha Casa Minha Vida, está proliferando isso pelo menos lá no meu estado, é o que tem mais. Então, eu queria compartilhar disso e trazer a sua visão desse urbanista dentro do arquiteto. Eu acho que o espaço cada vez menor. O colega Paulo Ormendo, por exemplo, lá na Bahia, ele vem dando uma contribuição incrível, no sentido de criticar os modelos que estão sendo apresentados pelo governo, mas o governo também não tem unidade, o governo não sabe, a administração, por exemplo, no caso de Salvador, é o caos total. Então, a especulação imobiliária é que dirige esses subprodutos que acabam surgindo. É uma coisa angustiante, mas eu acho que o que eu posso dizer é que o caos tem que interferir aí também. Tem que agir nessa área, que é uma área importantíssima. O Paulo Ormendo já está contribuindo. Está toda hora nos alertando dos problemas. Eu leio sempre as coisas... Está dizendo que é o caos para toda a obra. É, o caos para toda a obra. Boa noite, Lelén. É uma grande satisfação reencontrá-lo. Eu ouvi aqui as manifestações dos meus colegas, de dez colegas que me antecederam, onze trataram da questão do ensino, basicamente. Pensando nisso, eu estava olhando o nosso diretor financeiro, Simão, já pensando em rever o nosso orçamento da comissão de ensino que me pareceu aquém das nossas necessidades, dadas as manifestações aqui dos colegas. Mas trataremos disso numa outra ocasião. Então, Lelé, sobre a questão tão tratada aqui, bem colocada pelos meus colegas de plenário, nós sabemos que nós temos limites da nossa competência. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo têm limites na atuação. Há uma intenção nossa, da gestão como um todo, que a gente sente, principalmente na nossa parte na representação das instituições de ensino, de fazer um trabalho visando a melhoria da formação, ainda que tenhamos essas limitações legais da competência do Conselho. É competência das instituições de ensino por força da nossa lei de diretriz de base de educação nacional, Constituição Federal e por aí afora. Nós observamos, nos últimos anos, uma mudança no cenário educacional no país. A formação dos profissionais que decorre de uma formação básica, ensino médio, fundamental, ela recebe, hoje, aqueles egressos da progressão continuada, esse tipo de política que o nosso governo adotou. nós temos hoje movimentos e, recentemente, nós observamos, inclusive, universidades do governo federais que ofereceram curso de arquitetura e urbanismo com 3.200 horas de duração, inclusive, inferiores aos 3.600 mínimas exigidas pela própria legislação construída pelo Conselho Nacional de Educação, ainda que dentro dos cinco anos de formação. Nós observamos, também, que o próprio governo não avalia as instituições de ensino no modelo que existe se uma instituição tem uma nota 3, que é a média. A avaliação vai de 1 a 5. Se a instituição tiver a nota 3 no resultado do Enad ou o próprio resultado da avaliação do projeto pedagógico, ele também não é avaliado. Então, nós observamos dificuldades dentro do modelo que é construído e dentro do sistema educacional que o nosso país construiu, diferente de outros que investiram muito pesado em educação para conseguir melhoras no seu estabelecimento. Vários exemplos aí. O mais recente que a gente acompanhou na mídia foi o da Coreia do Sul, de investimento maciço em educação. Nós não temos isso aqui, já observamos como você bem colocou, inclusive, também na engenharia, os problemas da engenharia. Então, sabendo, dentro desse contexto que a gente observa das dificuldades e o que o próprio governo nos coloca, que espera ter um maior número de profissionais com formação superior em menor tempo para melhorar os seus índices, mas nós estamos muito aquém nos outros países, inclusive falando aqui na nossa vizinhança, sul-americana, não vou pegar índices da Escandinávia, vamos pegar aqui o nosso entorno imediato. Então, nós temos esse cenário, essa realidade, essa dificuldade de lidar com uma proposta que o governo, o próprio governo brasileiro, tem tratado, da forma como o governo brasileiro tem tratado e investido na educação. Então, nós temos planos de ação, temos várias ideias, somos cinco colegas na comissão de ensino, alguns já me antecederam aqui falando, com certeza vamos dialogar, buscar ouvi-lo mais sobre essa contribuição que esperamos, mas eu gostaria hoje de ouvi-lo sobre essa questão desse contexto que o governo nos coloca nesse arcabouço. Por favor. Eu acho que você colocou a coisa claramente, quer dizer, é difícil, você não pode valorizar a educação na medida que não tem os meios que são necessários. Mas eu acho que o trabalho do CAL pode ser um trabalho mais genérico. Eu acho que, na medida que a gente também exige do profissional uma certa conduta, a gente vai automaticamente exigir da escola que ela se adapte a essa nova conduta. Então, eu acho que o trabalho não é um trabalho estritamente na educação, eu acho que o nosso trabalho tem que ser